Música 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 Voltei, voltei, voltei Bruno Fala, Alberto Então, cara, mas por que que você rejeitou Natano? Por que rejeitou nada? Rejeitar... Ah... Ah, meu Deus do céu Por que... Porque eu sou hétero, né? Eu gosto de mulher Gosto de mulher Eu já falei, gosto de mulher Gosto de uma champolinha E o que quer dizer para o João? Ele entrou online de novo? Quer contar quanto que o João vai ficar muito bravo pra gente? João? Por que que eu vou ficar bravo? Por que? Não, é porque você foi desconectado Saiu, eu não sei Eu não sei o que aconteceu Aí um close entrou Não, o close é clon É clon, cara É clon Mas... mas o que que eu vim? Não, eu sa... eu... Anda, 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 bica, 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 bica Anda, 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 bica, bica, bica Bica, bica, bica É o picapa Matei Matei... Matei um asnesio Tem um pau Ata, tja um bazuquilo ali não Ah, tem um babuquilo ali não Toda, tja, 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 tja não deixa eu dar a curta quem precisa de corrette eu preciso de corrette vocês estão jogando pvp? deixa eu dar um headshot da corrette me da corrette por favor brincadeira quem morreu vocês estão no pvp? isso não ta não me da corrette se de cor se de cor no cop no cop ah pro 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 é cop pro olha minha pistolinha amarelinha aqui vem bazuquilo na cabeça headshot o 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